O cartimotor está no cartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju, Sergipe, onde nesta quarta-feira teve início a 23ª edição da Copa Brasil. Vou fazer um videozinho para vocês para mostrar um pouco das instalações aqui na estrutura da Copa Brasil. Aqui vocês podem ver toda a área de boxe. E aqui, logo atrás ou na frente, a pista, todo o seu traçado de 1.350 metros, 1.360 metros, pode ser visto de forma inteira aqui de cima do paddock. Lá no fundo, o parque fechado, agora acabaram de encerrar o treino da categoria cadete, se não me engano, ou mirim. Então, esse primeiro video é para vocês darem uma olhadinha geral na estrutura. Fica cadete agora, acabou a cadete. Lá no fundo, o mar, a exemplo do cartódromo de Lauro de Freitas, por exemplo, que está mais perto o mar. Exemplo de lá, o cartódromo é na beira do mar. E, apesar de aqui ser um pouquinho mais longe, ele está ali à disposição de todo mundo. Está quente aqui. Nesse momento, faz aí perto de 30 graus. Ontem o dia começou bastante instável, foram várias pancadas de chuva, mas hoje isso não aconteceu. Então, a coisa está andando aqui. Nós já estamos nos treinos da tarde. Lá no Cartmotor, vocês podem conferir os treinos de todas as categorias da manhã. Foram três treinos para cada categoria e daqui a pouco a gente vai ali no Parque Fechado mostrar para vocês mais de perto como funciona essa parte aí de verificações técnicas.